A Imobiliária Certa, dirigida por Carlos Alberto da Silva, atuante no mercado imobiliário há 30 anos, já participou de mais de 90% dos empreendimentos realizados em Bebedouro. Na Imobiliária Certa, você encontra terrenos com entrada para comprar com 15% e o restante em até 120 meses. E se você quiser comprar apartamentos na planta amplamente parcelado, a Imobiliária Certa também tem. Entre em contato pelo celular WhatsApp 991076905 ou pelo e-mail imobiliariacerta22.hotmail.com e conheça as condições. Panificadora Carolin. Pães, bolos, doces e salgados. Encomendas para festas. Todo dia alguém faz aniversário. Então, comemore com as delícias de Carolin. Promoção em pizza semifronta. Atendimento de segunda a domingo. Panificadora Carolin. Duas lojas. Rua Sergipe 155. No Jardim Marajá. E Rua Lázaro Bento Silveira 180. Jardim Pedro Pascual. Fone 3345 2115. 3345 2115. Peixaria Santo Antônio. Variedade em peixes e ótimos preços. Filés de merluza, tilápia, linguado, sardinha, camarões em vários tamanhos, cação em posta e salmão. Aproveite as promoções da Peixaria Santo Antônio. Filé de pescadinha, 18 reais o quilo ou 2 quilos por 35 reais. Filé de mapará, 18 reais o quilo ou 2 quilos por 35 reais. Filé de merluza nacional, 20 reais o quilo. Peixaria Santo Antônio. Pisconde do Rio Branco, 880 Jardim Paraíso. Fone 3342 3665. WhatsApp 991397212. Ótica Visage, a hora certa. 10 horas e 6 minutos. Ótica Visage, sempre com os últimos lançamentos em solares e armações para óculos de grau para adultos e crianças. As melhores grifes e as melhores condições de pagamento, você encontra na Ótica Visage. Ótica Visage, Praça da Prefeitura, número 10. Fone 3342 7201. Claudinha Fran. Na RPFM. Claudinha Fran. 10 horas e 6 minutos, como havíamos divulgado, e ela está aqui, nossa querida Josi Crivoi, proprietária, juntamente com o maridão Leandro Pazeto, né, do Empório Crivoi. Bom dia, Josi. Bom dia, Claudinha. Bom dia, minha linda. Chega um pouquinho mais perto do microfone. Ah, tá. Aê, minha linda. Vamos conversar e falar das delícias do Empório Crivoi? Vamos. Aquele espaço maravilhoso que está fazendo o maior sucesso. Quantos aninhos ele tem? Ele é novinho. Novíssimo. Vai fazer no dia 11 do 9, fará dois meses somente. Nossa, tá gatinhando. Tá, tá sim. Gente, já tem tantas delícias lá, conta pra nós. Eu já estive lá várias vezes, amei a geleia, amei aquele croquete e aquele licor maravilhoso. O que mais tem lá? Maravilhoso. Conta pra nós. Nossa, Claudinha, tem muita coisa boa, realmente. Tem uma variedade muito grande em alimentos e bebidas, né? Temos bastante opções em vinhos. Os vinhos da Casa Valduga, que é um produtor nacional muito renomado, né? Vinhos premiados mundialmente. Essa Casa Valduga, o que ela traz, assim, de vinhos? Ela traz aquele vinho suave pra quem não pode tomar com muito teor de álcool e traz também um pouco mais fortinho? Perfeito, exatamente, é isso mesmo, tá? Tem os vinhos mais encorpados, tem os vinhos que não passam por madeira, que são um pouquinho, assim, mais, um paladar mais suave. E tem os vinhos suaves também, são os queridinhos, tá? Só que eles são vinhos que não têm adição de açúcar. O doce do vinho é o doce da própria uva, da própria fruta. São fantásticos. Interessante. São campeões de venda lá. E você tem essa coleção todinha da Casa Valduga. Tenho, tenho uma variedade. Lá no Empório Crivói. Exato, tem uma variedade. Gente, muitas pessoas já conhecem o Empório Crivói, já passou por lá e viu, às vezes não entrou, vale a pena entrar. É na Avenida Principal do Centenário, em frente à Escola Augusto Vieira. Não tem como errar, né, Jocinha? Não tem, é. Fica em frente ao Augusto Vieira, fica a esquina com a Academia Orangim também. Também é muito fácil, endereço muito fácil. Como que é o atendimento seu lá? Durante a semana você fica até que horas lá, você e o Leandro, atendendo? Olha, é de segunda a sábado, das nove da manhã às nove da noite. Ah, diretão, nove da manhã, nove da noite. Diretão, não para, exatamente. E aos domingos, fechadinho, vocês dão uma descansadinha? Não, de jeito nenhum. Os domingos temos que atender os nossos clientes também. Ah, é, abre até que horas? Das nove da manhã às treze da tarde. E me conta uma coisa, o pessoal que adora um churrasco, eu vi que você tem lá muitas opções em carnes também, o carvão, o que mais que tem lá? Para o churrasco, é, exatamente, para o churrasco nós temos assim, todos os itens, né, para churrasco, carne das melhores, dos melhores produtores também. É, temos Minerva, temos JBS, temos o Estrela, então tem uma variedade também muito grande de carne, tem carvão, tem o famoso sal de parrila, tem o sal tradicional de parrila, tem os temperados, tem espetinho, tem pão de alho. Eu vi que você tem vinagrete lá também, já prontinho. Prontinho, tem o vinagrete de pimenta que é fantástico, maravilhoso. Os espetinhos deliciosos. Perfeitos, Claudinha. Temos até o espetinho de, da famosa linguiça cuiabana, nós temos o espetinho cuiabano também. É maravilhoso, fantástico, com muito queijo, tem o espetinho de quibe, que é assim, um sabor maravilhoso, porque ele tem o hortelã, né, então o hortelã dá um toque. Falando nisso, você tem linguiças lá, vários tipos. Vários tipos, Claudinha. É recheadas. Perfeito. Temos um fornecedor exclusivo nosso, que é lá de Dumont, as famosas linguiças de Dumont, né, então temos a cuiabana, temos a linguiça de quibe, temos mandioca, linguiça de mandioca, com mandioca. Agora, vamos falar daquelas massas recheadas? Nossa, Claudinha. Hum, pra tomar convite da Casa Pauluca. Tá quase na hora do almoço, já tá dando fome. Ó, Leandro Pazeto, tá aqui na live, ó. O Leandro tá aqui. E aí, Leandro, a coisa é boa lá, Leandro, conta pra nós. É bom demais. Massa também tem uma variedade muito grande, com os recheios diferentes, né, nós temos os tradicionais. A coisa fina, né? Fina, exatamente. Claudinha, bem isso. Temos as tradicionais, pra quem gosta, né, frango com catupiry, presunto e queijo, mas temos uns diferentes. Tem queijo com manjericão, tem um rondelle de damasco com bacon e quaintese, que é fantástico. Tomate seco com mussarela de búfala. Tem uma variedade muito grande. É o que eu falo, ó, vai fazer churrasco, dá uma passadinha no Crivoi, que lá tem tudo, muita coisa gostosa. Vai fazer um jantar especial, aquela massa recheada, o molhinho já pronto, o branco, o vermelhinho, aí o vinho, já pega o vinho, o licorzinho pra tomar no finalzinho da noite, aquela dozinha geladinha pra dar um toque. Aquele licor é maravilhoso, né, o marula. Esse licor, assim, não tem pra ninguém, é maravilhoso. Nós temos também lá o licor de marula, temos as cachaçinhas de sabor também, a canelinha, a coquinho, temos a famosa cachaça cabaré, pra quem gosta de uma cachaça, né, mais tradicional. Temos a cabaré também. Então, assim, o impório Crivoi é recheado. Naquele espaço que não é tão grande, vocês conseguiram colocar um pouquinho de cada coisa deliciosa. Conseguimos, Claudinho. E você entra lá, você visualiza tudo. Exato. E vai pegando. Exato. Ah, depois passa o cartão, né, Jô? Passa o cartão, a gente tem... Faz qualquer negócio. É, alimentação do alelo, do sodexo, tem bastante facilidade de pagamento também. Me conta dos queijos, que eu vi que você tem vários tipos de queijos. Nossa, queijo é... Queijo também é um vício, né, assim, a gente começa... Você começa a comer queijo, acostuma a saborear queijo e vira um vício. Então, nós temos queijo parmesão, queijo importado da Argentina, maravilhoso, muito bom. Temos queijo golda. E temos um queijo que é, assim, campeão de venda também, que é o queijo da canastra. Da canastra, é famoso, né? É um queijo curado, só que ele é um curado no ponto exato. Então, na hora que você come o queijo, ele não é duro, ele não é seco. Ele tem um paladar maravilhoso, é campeão de venda, ele é um queijo premiado, já ganhou dois festivais mundiais de formágio em 2017, 2019. Então, assim, é um queijo que vale a pena conhecer, tá? Maravilhoso. Aí tem gorgonzola, aí tem os catupiry, o requeijão, o requeijão de cortar, queijo de nozinho, queijo fresco também. Tem uma variedade grande de queijos também, Claudinha. Gente, tem que marcar esse nome. Empório Crivoi. É isso aí. É chique. E tem um preço excelente. É gostoso demais. Ai, como é bom. A gente passa por lá. Aquela geleia também de damasco, hein? Nossa, as geleias são fantásticas, né? Da Casa Madeira, que é do mesmo grupo da Casa Valduga, dos vinhos. Então, são geleias maravilhosas, com pedaços de fruta mesmo. Tem as geleias com pimenta. Tô com uma geleia de manga com pimenta. Que é assim, é uma... É moda, né, Ju? Nossa, é moda. É moda, é uma delícia. Uma geleia com queijo, então, com quaintese. Fica maravilhoso. Tem umas torradinhas também. Torradinha, Claudinha? Eu tô pra colocar, tô fechando uma parceria. Porque a pessoa já passa lá, já compra a torradinha junto com a geleinha. E tem também os aperitivos. O que você tem lá? Conta pra nós. Nossa, aperitivo também. Ah, tem bastante. Tem salame, tem peperoni, tem... Sardela, né? Sardela. Sardela maravilhosa, que é da mesma marca, do mesmo fornecedor que faz o... É, vocês procuram coisas assim, com preço legal e de qualidade, né, Ju? Exatamente. Pra pessoa voltar e comprar outra vez e falar também, né? Exatamente. Nós queremos oferecer pros nossos clientes produtos de qualidade. Porque eu penso, nós pensamos que todo mundo... Como se fosse pra gente. Exatamente. Todo mundo merece comer coisa boa, produto bom, produto de qualidade, que tem... Preço bom. Sabor e com preço justo, tá? Esse é nosso lema. Então, nós trabalhamos com qualidade, bom atendimento e preço justo. É, então, nós queremos que seja bom pra nós e pro nosso cliente. Então, nós queremos fidelizar os nossos clientes. Queremos poder vender não só uma vez. Mas toda vez que o cliente precisar de algum produto, ele lembre do Emporio Crivoi e volte pra comprar conosco. E lembra que o Emporio Crivoi abre até as nove da noite durante a semana e aos sábados e no domingo até a uma da tarde. Exatamente. Então, olha, não tem essa. Ai, não deu tempo. Fica tranquilo. O dia todo você pode passar por lá, né? É isso aí. Nós queremos, assim, oferecer pro nosso cliente uma facilidade. Porque hoje a vida de todo mundo é muito corrida. Então, nós queremos que o nosso cliente tenha essa comodidade com relação ao horário também. Então, tem até essa massa recheada com os molhos prontos. Olha que fácil. Super fácil. Só jogar em cima, já coloca ali, aquece e come, né? Exatamente. Aí tem o quibe, um quibe. Tem um quibe fantástico lá. Aquele quibe lá também quero experimentar. Já experimentei o croquete, que é maravilhoso. É do mesmo fornecedor. E tem o bolinho de peixe também, que deve ser bom. Tem, tem o bolinho de tilápia com queijo. Maravilhoso. Então, tem a mandioquinha já pronta, descascada. É tudo pronto, Dani. Você pode falar uma praticidade, né, Júlio? É praticidade muito grande. É isso que nós queremos também. Porque é muito corrido, então você tem que oferecer essa praticidade para o cliente. A vida está muito corrida. Gente, é na Avenida Principal do Centenário. Antes de chegar ali, né? A hora que você vai fazer aquele balão da Escola Augusto Vieira. É bem na frente da Escola Augusto Vieira. Passando a oranjinha ali. Exatamente. Você já olha do lado esquerdo quem está subindo e quem está descendo do lado direito. Exatamente. Você já vê lá a portinha. Tudo verde, bonito, pintado, embora o crevóio. É isso aí. Né, minha amiga? É isso aí. Olha na live aqui nós temos, ó. Agnaldo Biancardi acompanhando o Leandro Pazeto, o maridão, né? Fernanda e Everton Pazeto também. Ah, o punhado e a punhada. Eita, a Luciana Gonçalves, a Erika Pazeto. Ah, a minha punhada. Ó, a família Pazeto, que chique. Família Pazeto em peso. Ô, Josi, você trouxe um presente para a gente sortear? Ah, eu trouxe. Mostra aí, Josi. Eu não poderia deixar. Está aparecendo, mas mostra mais. Não poderia deixar de trazer, Claudinha. É um presente, tá? Para os nossos ouvintes, aí para os ouvintes da RB. É o queridinho. Rosé. O Rosé da Casa Valduga. Ele é espumante? Ele é frisante, Claudinha. Ele é frisante. Ele é frisante, é parecido com o espumante. O espumante é bem levinho. Nossa, Claudio, isso aqui, olha, é até difícil de explicar. É só tomando mesmo para você saber do que eu estou falando. É fantástico. Eu recomendo. Pode levar sem medo. Quem levar e não gostar, pode ir na loja que eu devolvo o dinheiro. Ah, mas não vai ter isso. Com certeza. Eu tenho certeza. Todo mundo vai amar esse vinho. Conta dele é Naturelli, né? Isso, é o Naturelli da Casa Valduga. É frisante. É aquele que eu falei que não tem adição de açúcar. É a uva mesmo. O açúcar da uva. Fantástico. Isso aqui, ó, tomar bem geladinho. Gente, olha, não tem para ninguém, viu? Olha só, meu Deus. O pessoal acompanhando na live a Ângela Duarte, a Daniela Barbosa. Ô, Dani, o que nós vamos fazer para sortear esse vinho? Porque a pessoa que ganhar, Dani, ela vai buscar lá no Empório Crivoi. Ela trouxe para mostrar, Josi, né? Isso, ela trouxe para mostrar. É pelo telefone, Dani. Ó, está fechado, né? Pera aí. Vamos criar aquele clima. Pessoal que está em casa, que está no trabalho, está na sintonia. Vai ligar no fixo da RBFM, porque a gente vai sortear agora para a pessoa que ligar primeira. Vai ganhar esse vinho maravilhoso do Empório Crivoi. Ó, que coisa boa, gente. Produtos de qualidade. Vá conhecer Empório Crivoi, Avenida do Centenário, em frente à Escola Augusto Vieira. Você vai amar de paixão. Procura Josi. Lá tem o moço que trabalha lá também. Isso, exato. Tem o Nicolas. O Nicolas. E tem o Brendan, o Pazeto também, que é filho do Leandro, né? É meu enteado, isso. Então, eles estão lá também para prestar todo o atendimento. É uma família, né? É uma família. Oferecendo o melhor para todos. É uma família. A nossa família oferecendo o melhor para a sua família. A Luciana está aqui na live. Eu quero, Lu. Tem que ligar no 3342 2484. Libera aí, Dani. A primeira pessoa que me... Ai, nossa, ainda é o tempo. Que loucura. Quem é, Dani? Alô, bom dia. Bom dia, Claudinha. Bom dia, quem é? A Silvia Felipe, Claudinha. Silvinha, que mulher de sorte. Você está aí no Hércules Hortal. Você está pertinho do Empório Crivoi. Eu passo ali na frente, eu fico babando. Ah, fica babando. Você não vai ficar babando, não. Você entra e compra, Silvinha. É, não passa a vontade, Silvinha. Ai, que linda. Silvinha, você ganhou o vinho da Josi, né, Josi? Ganhou, exato. Obrigada, amei. Saber ficar freguês, adoro queijo. Ai, vai virar freguês. Isso mesmo, obrigada. Eu agradeço, fico muito feliz, tá? Ô, Silvinha, vamos combinar o seguinte? Você já está aí no Hércules Hortal, pertinho. Sim, sim. Então, você, nós vamos passar teu nome aqui, que é Silvia... Silvelena Felipe. Silvelena Felipe. Ok. Aí, você procura ela lá, a Josi. A Josi vai dar toda a atenção para você e você vai pegar teu prêmio, tá bom? Vai ser um prazer, tá, Silvinha? Ai, tá bom. Silvinha, você vai virar freguesa, você não vai querer sair mais de lá, Silvinha. Tudo é gostoso, Silvinha. A Claudinha já é cliente fiel, né, Claudinha? Estou sempre lá, eu adoro. Então, tá, Silvinha. Um beijo, lindona. Parabéns. Beijo, fica com Deus. Obrigada. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, Josi, que gostoso, pertinho lá de você. Você viu que bacana pertinho, vizinha nossa. Ô, Claudinha, eu queria ressaltar aqui também, que nós temos uma variedade muito grande de pescados, tá? Peixes, lá vem de peixes também, inclusive, salmão, né? Salmão, salmão. Camarões. Camarões. Tilápia. Tilápia, tilápia fantástica, drenado, filézinho, maravilhoso. Tem o filé e tem a isca. Pensa num peixe maravilhoso, muito bom. Tem o bacalhau, tá? Tem lombo de bacalhau, com preço muito bom, muito especial. Tem a costelinha de pacu, pra quem gosta de peixe frito, pra comer de petisco, aperitivo, com uma cervejinha gelada. Gente, é maravilhoso. Tem cação, tem o rosado, pra quem gosta de fazer peixe em molho, ensopado, as moquecas, né? Tudo de qualidade, fresquinho, ó, é uma maravilha. E chegou aqui, Dani, falando, Claudinha, eu não sei se eu vou conseguir falar. Eu sou tímida. Tá falando melhor que eu, Dani. Dani, tá dando um show aqui. Eu sou tímida, Claudinha. Tá dando um show, viu, Leandro? O Leandro é tímido, né? O Leandro é. A Josi que veio, né, gente? Ele que veio, enganou. A Josi. Então, tá tudo certo, o pessoal curtiu, até com certeza, e vão conhecer esse local especial. Ah, vão, eu tenho certeza, Claudinha. Só tem coisa boa lá, precinho bom. A gente, vocês, é muito boa, e o nosso, realmente, nossos produtos são muito bons, com preço bom. Casou tudo, né, Josi? Casou tudo. Casamento perfeito. Sei, tá. Então, gente, Empório Crivoi, Avenida do Centenário, Avenida Principal, em frente à Escola Augusto Vieira. É só chegar, procura Josi, Leandro, toda a equipe, vai ser bem atendido, vai comprar produtos de qualidade, passar cartão, divide, facilita, um horário legal até as nove da noite, do domingo até uma da tarde, né, Josi? É isso aí. Tem um telefone, se alguém quiser te ligar, Josi, um WhatsApp? Tem, é o 9-9-1-15-0-9-0-9. É facinho, né? Fácil. 9-9-1-15-0-9-0-9. Pode adicionar, vocês, vocês mandam as ofertas, mandam as promoções. Isso, exatamente, nós temos nas nossas redes sociais, tá, no Instagram é arroba Empório Crivoi e no Face é Empório Crivoi, temos um link, nós disponibilizamos um link, quem quiser fazer parte do nosso grupo, é só clicar nesse link, que já vai cair no nosso grupo de WhatsApp. Aí vocês já vão mandando as opções. Isso, nesse grupo nós soltamos as promoções, nós temos muitas opções, vai chegando no final de semana, a gente solta as promoções para o churrasquinho, né, que o brasileiro adora, que a gente adora. Delícia, né? Chega no final de semana, churrasquinho, cervejinho. Como diz o outro, queimar uma carninha. Queimar uma carninha, é isso aí, a gente merece. Ah, que delícia, a gente merece. Ó, o Leandro colocou aqui, ó, arroba Empório Crivoi, tudo junto. Maria Cândida é tudo que ama, então vai lá conhecer Maria Cândida, você vai amar e virar cliente do Empório Crivoi. É isso aí. Um abraço, Josi, parabéns pelo empreendimento, sucesso, Deus abençoe vocês. Amém, muito obrigada, tá? E obrigada pela parceria aqui na RB. Obrigada, eu que agradeço. 10 horas e 24 minutos, daqui a pouquinho a gente volta. Empório Crivoi, carnes, linguiças e cervejas artesanais, peixes, queijos, cachaças e os mais deliciosos vinhos da Casa Valduga. Vai fazer churrasco? Passe no Crivoi, além de carne e linguiça, tem espetos, vinagrete, carvão, pão de alho e sal de parrila. Vai preparar um jantar? Empório Crivoi tem massas recheadas e molhos e para o rap, salgadinhos congelados e o famoso queijo da canastra. Empório Crivoi, Avenida Edne José Pífer, Avenida do Centenário, em frente à Escola Augusto Vieira. Fone Zap 99115.